Salve galera! Olha lá, cadê você? Vida dura, né? Então, deixa eu te falar, vamos colocar, tentar colocar os vidros na carga. Vamos lá no nosso Média de Maria? A gente vai começar a colocação de vidros nela. Média de Maria Bom galera, é isso aí. Primeira etapa está feita, que é encaixar, limpar o vidro e encaixar a borracha ao redor do vidro. O único detalhe a se reparar nessa etapa aqui, a borracha normalmente vem com uma emenda. Normalmente não, né? Todas vêm com uma emenda. Então a gente procura deixar a emenda na parte de baixo e bem no centro do vidro aqui, para ficar mais esteticamente mais bonitinho. E o bim está aí galera, olha lá. Está servindo de cabide, mas ainda está na ativa, tá? Ainda vai rolar acampamento com ele. E agora vem a ferramenta profissional, que é uma cordinha de plumo, com uma carcassinha de caneta bique. Para que? Para a gente passar essa cordinha, né? A carcassinha vai passar aqui, ó. Introduzindo a cordinha dentro do corte que tem, né? Onde vai encaixar na lataria do carro. Esse cortezinho na borracha aqui, ó. Então a cordinha vai ser passada aí. Aí depois a hora que estiver no lugar lá, vai puxando a cordinha, ela vai puxando a borracha para o lugar. Então a cordinha vai ser passada aí. Vamos passar uma graxinha ao redor da lata ali, para deslizar melhor a borracha. Ah, e deixa eu mostrar para vocês. Olha que latinha bonita. Vamos ali pertinho para vocês verem. Olha lá. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Olha lá. Essa carava está inteira assim, ó. Tudo ponto de sol do original. Ficar com o mal cuidado, isso aqui, ó. Criaria ferrugem, furaria. Aí ia ter que fazer remendo ou trocar a tampa. Ela está toda assim, ó. Tanto na tampa, quanto nas partes do... Motor, lataria toda dela está dessa forma. Dá gosto de mexer. E aí E aí E aí Galera, essa graxinha aqui, além de ajudar a colocar o vidro, ela protege, tá? Depois ela vai ficar presa aí dentro e vai evitar que pegue água. Se por acaso entrar uma aguinha de chuva... Tali! O mais fácil de todos. Graças a Deus entrou. Tem que tomar bastante cuidado que uma torçãozinha nele ali, ele estoura, tá? Dei sorte de ter vindo uma borracha boa, uma borracha legal. Optei em não colocar friso nem atrás dela, nem na frente. Porque, galera, é muito complicado o material bom pra você colocar com friso. Então, o friso dianteiro e traseiro não faz muita diferença, não vai aparecer demais. Agora, os laterais a gente vai ter que colocar. Olha lá! Já foi colocada a vidracinha aqui que abre, né? Olha que legalzinha. Ela abre aqui assim. Olha lá! E fecha. E esse vidro aqui é o que vai dar dor de cabeça. Ele é todo frisado pra combinar com esse aqui, ó. Se eu colocar esse aqui com aquela borracha lisa sem friso, fica horrível. Mas vamos ver o que dá. Esse aqui tá no lugar. Agora o problema é aquele ali, ó. Então as dificuldades vão vindo gradativamente. Aquele aqui praticamente é fácil. Esse aqui complica um pouquinho mais. E depois nós vamos pros frisos. Falou pra galera. Oi, galera. Acabei de voltar da minha aula extra. É. Ele tava na aula extra. A aula de reforço, né, madame? Pronto, galera. Tá montadinha. Eu vou só mostrar pra vocês como é que ficou. E explicar um pouquinho pra vocês sobre isso aqui, ó. O temido friso do vidro lateral. Isso aí que eu tive trabalho. Que eu procurei pessoas pra montar. E as pessoas que trabalhavam na área fugiam reclamando que as borrachas não iam ter uma qualidade legal pra fazer essa montagem. E um monte de blá, blá, blá. De fato, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, não é fácil, é complicado. Inclusive nem gravei, porque não tinha como ficar gravando e montando. É uma sessão de tortura e paciência. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Uma solução boa. É... Não tira a originalidade do carro. E ficou show. E é assim que ela ficou, galera. Como eu falei pra vocês. Ouvido traseiro eu optei em colocar sem o friso. Né? O lateral aqui. Olha lá. Perfeitinho. Tá? Ficou bem show. Esse aqui eu já tinha colocado. Né? Não tem segredo isso aqui. São os parafusinhos. Falta um acabamentinho que eu vou colocar ali. Os parafusinhos ali. A travinha aqui por dentro. E acabou. Não tem... Isso aqui não tem segredo. A porta também tá montada. Também não tem segredo pra montar isso aqui. O quadro dela já tava montado, né? É... O quebra-vento tava com a borracha boa. Bem boa. Não troquei. Não mexi com a borracha quebra-vento. As borrachinhas aqui tudo novinhas. E ficou show de bola. Para-brisa no lugar. Uma borracha boa que veio. Dei sorte. Pessoal que monta vidros aí. Tudo falando que não pegava o serviço. Porque o material de hoje em dia não presta. É ruim e tal. Mas eu consegui pegar e fazer ao meu contento. Fiquei muito feliz com o trabalho. Ficou muito bom mesmo. E eu vou mostrar pra vocês agora o que eu fiz pra montar esse vidro. Esse é complicado. Esse aqui faz o cara sentar e chorar mesmo. Por quê? Primeiro vem a borracha. Você tem que montar ela no quadro do vidro. Tá? Ela não fica certinha. Ela fica soltando. Aí você tem que vir com esses frisos aqui e montar na borracha. Pra depois encaixar aqui com a cordinha e puxar. Então quando você monta a borracha no vidro. Você vem encaixar o friso. O friso sai. A borracha sai do vidro. O vidro sai do... É um inferno. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Que deu certo. Ficou show de bola. E na minha opinião. É... Não muda em nada. É... A originalidade do carro. Ó galera. Aqui a gente tem um... Um frisinho que sobrou. Um frisinho velho ali. Daquele vidro lateral. Então ó. Como que funciona? Ele tem um encaixe aqui ó. Vocês estão vendo o encaixe aqui? Esse encaixe tem um... Um tipo de um... Faz um tipo de um... Uma curvinha aqui assim ó. E essa curvinha. Essa pontinha aqui que faz a trava lá dentro do vidro. E gente. É muito complicado mesmo. Ela não entra. Vocês estão vendo aqui ó. Essa aqui que faz a trava lá na... Na borracha do vidro pra não sair. Então galera. O que que eu fiz pra resolver? Eu vim com uma lixadeirinha. Disquinho fino. Eu cortei... Aqui. Quer falar bom dia Picles? Tá resmungando aí? Hein Picles? Vamos passear Picles? Picles tá se preparando pro rolê daqui a pouco. Ó. Eu cortei com um disquinho fino aqui ó. Cortei de ponta a ponta. Deixei só um guia. Ao invés de deixar essa volta toda aqui ó. Essa volta toda aqui. Eu deixei só um guia. Tá? Então esse guia. Depois que você coloca a borracha com o vidro lá. Então encaixa tipo isso aqui ó. A borracha e o vidro. Aí ela vai ter um cortezinho aqui no meio. Que ficaria o friso. Pra você montar você já tem que vir com o friso aqui dentro. Eu montei a borracha com o vidro aqui no lateral né. Lógico. A borracha com o vidro. Depois como não tem aquela... Aquela travinha lá que eu cortei com a lixadeira. Eu vim encaixando ele aqui assim. Ah tá. Mas se você encaixar aqui você puxa e ele sai. Aí que vem o produto moderno. Que a gente tem que usar. Não vai tirar a originalidade do carro. O que que eu fiz? Vamos lá de novo. Como ficou sem essa curvinha aqui. Né. Ela pode entrar e sair. Pinguinho de cola PU pra para-brisa galera. Pinguinho de cola PU pra para-brisa. Tá. Alguns pinguinhos. Aí a hora que você encaixa lá. O pinguinho encosta na borracha. Não aparece. Não tem problema algum. E ele vai segurar esse friso no lugar. Acabou o sofrimento. Acabou o problema. Colocou com o pinguinho de cola PU. Beleza. Se por acaso quebrar um vidro desse. Que é muito difícil. Não tem problema nenhum. Quebrou. Tira a borracha. Com o estiletinho. Com cuidado. Você vai tirar a cola PU. Vai montar outra borracha. Vai montar o vidro no lugar do mesmo jeito. Vai vir com esse friso aqui. Depois que você limpou com o estiletinho. Colinha. Pegou de novo. Encaixa outra vez. Fim de papo. Resolvido o frisinho. Então foi dessa forma que eu consegui resolver. O friso lateral ali. Tá. Espero que tenha ajudado alguém aí. Porque isso aqui você nem encontra. Eu pelo menos nem encontrei nenhuma dica no YouTube. É complicado esse vidrinho aqui. Certo. Não fiz de uma forma que degradasse o carro. Que ficasse feio. Que ficasse mal feito. Como diz o Nilson. Que é amigo meu. Que restaurou ela pra mim. Ele falou assim ó. Muita gente pode ter feito isso aí. Mas tem vergonha de falar no YouTube que fez. Tá. E acaba escondendo a dica das pessoas. Então a dica tá aí. Funciona. É legal. Acaba com o seu sofrimento. Pra colocar essa porquinha desse vidro. Pode ser que tenha alguém aí. Profissional assistindo. E falando que não. Não é tão difícil. Mas eu não encontrei profissional pra fazer isso. Tá. Por isso eu fiz da minha forma. Tá feito. Tá pronto. É pegar. Pôr em prato. Que acaba conseguindo. Certo. Então. Espero que a dica tenha ajudado. Fique com Deus. Agora a gente tá preparando. Minha filha. Cadê a filha? Eita. Olha lá a Mora lá. Fala oi pra galera minha filha. Oi galera. A gente tá preparando a Mora ali. Pra sair pro rolê. Né. É. Vamos gravar pra vocês. Vamos fazer um rolê legal. Um rolê que faz tempo que a gente não faz. Um rolezão num encontro grande né filha. Sim. Vai tá a maior galera lá né. Vai ter até gincana pras crianças. Brincadeira. É. Vai ter gincana. Brincadeira. A gente vai gravar. E vai postar pra vocês. Beijo pessoal. Tchau. 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 Tchau.